Olá meus amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Vamos responder aqui mais uma pergunta E essa pergunta, ela veio do canal Evolution Net E a pergunta é o seguinte Walter, quanto tempo leva o Lambari para ficar pronto? Então estamos aqui pessoal, com uma quantidade, olha só aqui Uma quantidade razoável aqui de Lambari Olha só que bonito aqui Beleza mesmo, uma grande quantidade E a pergunta é, quanto tempo leva para ficar pronto? E a outra pergunta é, e a quantidade de estocagem por metro cúbico? Então muito bem, vamos lá então O Lambari, em média Olha só que bonito, esse com cardume Aí você olha na caixa assim, não vê nenhum De repente eles aparecem O cardume aí pessoal, olha que coisa bonita A maneira como que eles são Muito bacana, bacana mesmo Então qual a quantidade por metro cúbico? Então para quem não sabe, um metro cúbico equivale a mil litros Então qual seria a quantidade em mil litros? Então pessoal, o seguinte Lambari Com quatro meses Quatro meses Você já pode Olha que bacana Você já pode abater esses Lambari Que eles já vão estar aí Com tamanho invejoso Quatro meses ou menos E qual é então a quantidade que você coloca por metro cúbico? Então numa caixa de mil litros Você pode colocar tranquilamente Até a fase de abate Mil Você pode colocar em mil lambaris Olha só Que coisa bonita Mil lambaris Que eles vão se desenvolver muito bem Equivalente Equivalente aí a um por litro Né? Então é isso aí Tá? Pessoal É muito bacana Você chega aqui E vê esses peixes da maneira como eles estão aqui Né? Dá uma visão pra gente Dá uma alegria Uma satisfação muito grande Então tá aí Então tá aí Estamos respondendo aí Esta pergunta Tá? Pra que todos fiquem sabendo Você pode colocar então Mil olivinos Tá? E deixá-los até na fase de adultos Tá? Por metro cúbico Ou seja Por cada mil litros Beleza? E no máximo aí Em quatro meses Ou menos Eles estão no ponto de abate Tá? É... São um peixe Bem resistente Pula bastante Tá? E... Come bem no sistema Tá? Se alimenta muito bem Vamos ver aqui Como é que vai ficar aqui Vou jogar um pouquinho De ração aqui Olha lá Olha lá Pessoal Tá? Então o peixe Que olha aqui Que visão bonita aí É um peixe Que se alimenta muito bem Criado em caixa d'água Beleza? Grande abraço pra vocês aí Tá? Tô aqui me deliciando Com meus Alivinos Tá? E digo pra vocês pessoal É muito gostoso Tá? Você vê o resultado Do teu trabalho Desta maneira Como eu estou vendo aqui Ok? Até o próximo vídeo Se não se inscreveu Se inscreva Não deixe de deixar aí Se inscreva 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 aí